Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem, obrigada. No vídeo de hoje eu apareci pra vocês aqui, neste momento, com a cara limpa, entendeu? Só misericórdia, Senhor Jesus, espero que vocês não tenham se assustado, tá? Mas é o mal necessário, porque hoje a gente vai fazer uma finalização de improviso na quarentena. Por quê? Deixa eu situar vocês. Eu, pra quem sabe e me conhece, eu praticamente só uso trança e eu quase nunca deixo meu cabelo natural assim solto. E, tipo, quando eu deixo, é no máximo umas duas semanas, que é só pra fazer hidratação, uma reconstrução e coisas do tipo. No momento, eu estou sem os produtos que eu costumo usar pra fazer a finalização, porque antes da quarentena, eu o levei pra escola, porque um amigo meu pediu pra eu finalizar o cabelo dele, e aí eu acabei deixando no armário da escola e aí, tipo, no outro dia já, eles começaram com a quarentena e a gente não foi mais pra escola, ficou tudo lá. Então, não vai valer muito a pena eu comprar, tipo, as coisas tudo pra finalizar o cabelo, que eu nem vou ficar durante muito tempo e eu pretendo já poder voltar pra escola pra poder pegar as coisas que estão lá no armário, pelo menos. Então, eu peguei aqui várias coisas que eu tenho, vou fazer aqui uma mistureba pra tentar fazer uma finalização legal com uns produtinhos improvisados. Bem, não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Vamos parar de enrolação e logo pro vídeo. FALA BAIXO! Então, gente, pra fazer a nossa mistura, eu vou literalmente fazer uma mistura, tá? Não tô numa força de pressão. Vou pegar um potinho, assim, esse de alumínio, e uma colher pra misturar as coisas nesse potinho. E eu vou misturar o... eu vou misturar esse produto aqui. Que ele, na verdade, gente, ele é usado como creme de pentear por muita gente. E pouca gente sabe, exatamente porque a embalagem dele é meio diferente, que ele, na verdade, é um condicionador. Se ele é aqui, é um condicionador para cabelos ressecados. Mas, até aqui na parte de como... do modo de uso, né? De como aplicar. Ele fala que ele pode ser usado também pra uma aplicação sem enxague. Você pode tanto aplicar ele com um condicionador, usar depois do shampoo e enxaguar, ou também aplicar ele ou no cabelo seco ou no cabelo molhado pra não enxaguar depois. Então, ele também pode ser usado como creme de pentear. E a gente vai usar ele... Colocar aqui. É da Colen, tá, gente? Tá? Eu coloquei aqui uma quantidade boa. Assim, ó, mais ou menos. Que eu uso bastante creme no cabelo. Que... Vocês já vão ver a zumba aqui. Vou usar também um pouco dessa maionese capilar. Você vai falar, Amanda, você é louca. Isso daí é máscara de hidratação. É uma máscara de hidratação, mas ela também pode ser usada como finalização. E ela é creme como finalização. Sério, pelo menos no cabelo, gente. Ele define tanto. Maravilhosa. Eu gosto mais de usar ela como finalização do que como máscara. Mentira. Adoro usar ela como os dois. Pode ser usada também como condicionador. Ela pode ser usada como tudo. Esse negócio aqui é maravilhoso. Eu vou fazer pra vocês um vídeo de uma hidratação caseira que eu uso isso daqui. Gente, eu vou dar que desembarar os cabelos de um jeito que vocês não têm noção. Eu vou botar uma colher. Assim. Fá. Dar uma modelada maior. Ainda eu vou colocar um zé. Sabe esses géis? Que são bem moles e eles quase não... Eu não sei explicar, mas é aquele gério que ele é bem molinho. E que ele, tipo, não deixa muito duro o cabelo. Só pra deixar no lugar. Parece mesmo uma gelatina capilar. Pode colocar gelatina capilar se você tiver. Mas como eu falei, eu tô sem nada aqui. Então, vamos colocar nesse zé. Evita botar mão no produto, tá? Quando você coloca as coisas assim, tipo máscara e tal. Você evita colocar mão pra não contaminar. Não é nem pro coronavírus, não. É só pra não... Né? Enfim. E aí eu vou misturando. Tá. Misturei aqui, ó. Dessa forma. E eu vou usar também, gente, o óleo de coco. Desse bem barato esse daqui. Tipo, o mais barato que tem no universo é o óleo de coco desse daqui. E esse eu não vou misturar. Eu vou passar aí no cabelo antes de passar o creme, tá? Eu vou tirar aqui. Ó o goze. Eu tô com o espelho ali embaixo. Eita, gente! Olha. Me expondo aqui na internet. Ah, não tá tão ruim, não. Deixa eu ver. Eu vou ter que colocar meu óculos. É que vai ficar parecendo o reflexo. Mas eu vou ter que colocar. Porque eu nem sou muito meu. Porque eu não enxergo nada. Se eu quiser fazer um negócio aqui, eu tenho que ser regar, né? Tá. E aí eu vou separar. Eu vou fazer o quê? Eu vou... Separar aqui uma mecha. Essa parte de trás. E, gente, tá tarde. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas tá bem tarde. É, tipo, 9 horas da noite agora. E eu acabei de terminar de lavar o cabelo. Não deveria lavar o cabelo à noite. Não é recomendado lavar o cabelo à noite. Não lavem o cabelo à noite. Mas eu lavei. Gente, obrigada. Pronto, tá aqui. Ele tá úmido ainda. Bom, eu não vou precisar do borrifador. Porque meu borrifador não está comigo. Está lá na escola. Ah, esse daqui eu vou passar. Eu vou passar primeiro o óleo de coco. Assim, óleo de coco rígido bastante, tá? E aí eu coloco assim um pouquinho. Preciso de muito que o óleo de coco rende. Passo aqui. Vou pegar aqui um creme que a gente acabou de fazer. Nossa mistureta. Passar aqui na mão. E aproveitar pra não ter que usar mais essa colher. Deixar a colher aqui. E ir passando no cabelo. Vai ter certo isso. Ah, mas que eu já consigo fazer sem óculos. Vou tentar aqui. Seu roupa, tá, gente? Pelo reflexo. Ai, Jesus. E é isso. Vou ir passando. Nem falei como é que eu tô brincando. Mas vocês estão vendo aí, né? Que vocês não são certo. Tô enluvando assim. Eu tô fazendo um... Como é que é o nome disso daqui? Fitagem, né? Que chama, gente. Que chama, chama de pegar e passar. É fitagem. Peguei, gente, o secador. Porque eu não achei o difusor. Então vai com... Sem o difusor mesmo. Porque eu não faço ideia de onde tá. Porque eu tô falando no uso, né? Então eu vou brigar aqui. Não vai acontecer. Especa no escudo. Então, gente. Assim ficou o resultado. Eu voltei aqui até com um brinco com dor aqui. Só pra parecer que mudou alguma coisa na minha cara. Porque as vezes o YouTube famoso fez esse jeito. Vou até todo produzir. Mas, né? Não vou produzir porque eu tô com preguiça. Mas, assim. Fiz aqui uma coisa só pra dar uma diferença, sabe? Por desencargo de consciência. E ficou desse jeito o resultado da finalização. E eu gostei bastante, gente. Eu, tipo... Ela ficou bem melhor do que eu esperava. E ficou tão boa quanto... Até melhor a finalização que eu normalmente faço. Vocês viram aí que eu passei o secador, né? Não tá, tipo, completamente seco. Mas tá ainda um pouquinho úmido. Mas já tirou todo o esbranquiçado que eu tinha ficado do creme. E eu até gostei de passar o secador. Normalmente eu não passo. Mas talvez eu até passe mais vezes. Porque não foi tão ruim quanto eu ia imaginar. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. De inscrever no canal. De ativar o link de notificações. Se você tiver alguma ideia de vídeo aí pra fazer. Pode deixar aí nos comentários também. Manda lá no Insta. Aproveita e me segue aí nas redes sociais. O link de todas elas tá aí na descrição, tá? Foi esse o vídeo, gente. Beijão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho